Obrigado Renata, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também que Deus proteja todos nós. A verdade é o seguinte, quando a gente vê um imbecil como esse, do Daniel Alves, dá um pontapé no Rafinha, no Bobinho, um carrinho no tornozelo do Pedro, mostra uma coisa que aconteceu na Copa 2018. Lembra o carrinho que o Casimiro deu no Fred? Que nem a Copa disputou. Sabe o que é isso? Falta de comando, o cara achar que pode tudo, o cara querer mostrar nos treinamentos, coisa que ele não fez durante a temporada, que foi jogar futebol. Está atrasado do que os outros, porque o Pedro está na frente, os outros jogadores estão na frente. Por quê? Porque terminaram os campeonatos. Ele não. Para o preparador físico, que perdeu três Copas do Mundo, Fábio, seu sobrenome dele? Marecedi... Como é que é? Macedi... 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 Isso, essa porra aí. Aí, três Copas do Mundo, ele perdeu, está para a quarta e continua sendo preparador físico. O cara, quando dá um pontapé como esse, num treino, e nós fomos jogadores, não é nada quem não foi jogador, hein? A gente aceitava isso? Não, e outra, treinamento para uma Copa do Mundo. Não é pré-temporada. Estou falando nós no jogo, num treino de terça, num coletivo de terça, num rachão, aí um idiota desse, e aí o que mais me deixa bravo, como é que ninguém para o treino, chama a atenção dele, o massagista ir até o Pedro, o Rafinha... Ô, Daniel, calma. Pô, calma. Não, não precisa mostrar, não. Calma, eu vou... Depois eu só quero dar um cacete nele aqui, para mostrar para as pessoas que aqui eu não faço média, nem o Veloso, nem o Souza, nem o Canhão, que está se recuperando aí, como eu. Aqui a gente torce para a seleção brasileira. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Jairzinho e Pelé. Eu duvido que os dois, um meteu o pé no outro na Copa de 70. Agora, o Daniel Alves, que tem um monte de baba-ovo, ainda acha, não, mas é treinamento. Se ele dá no Neymar e quebra o tornozeiro do Neymar, do jeito que ele deu, poderia ter quebrado ou torcido o tornozeiro do Pedro, que está em final de temporada, que está com os músculos cansados. Ele não. Ele está atinindo. Faz tempo, hein? Porque ele não joga. Ele não faz gol. Está fora de ritmo, né? Ele está... É. E a maldade. E aí, como se o técnico fala nada, a métrica não fala nada, a CBF não fala nada. Vocês são a cara do Daniel Alves. A CBF é a cara do Daniel Alves, que pode fazer o que quiser nos clubes, nos campeonatos, nas federações e ainda estar comandando o futebol. Que, a verdade, eu não sei há quanto tempo que eu falei para o Veloso que o André seria o novo comandante da CBF. Faz o quê? Uns três meses. dia 30 de agosto, dia 30 de agosto, eu nunca soube quem seria o treinador. O único treinador que eu falei, que ele ia em cima do Guardiola, para fazer uma média. Vai lá, pega o avião, vai lá, pum, desce o Guardiola. Vai falar não. Ele volta, tentou o Guardiola. Aí depois... O Guardiola já falou não publicamente. Exatamente isso. Já falou não. Então, o Caio Ribeiro disse que no... Como é que chama ela da Globo lá? Cartola. Live do Cartola. Até isso tem aqui, live do Cartola. Que por se não se perguntar para os caras quem foi Cartola, eles nem sabem quem foi Cartola. Nem sabem quem foi Cartola. Só que aí ele disse que o Mano é o próximo treinador. Me parece, eu não sei, Cascão e Rodrigo, que o Andrés soltou uma nota no Twitter. Tem o Twitter do Andrés aí? Daqui a pouco você coloca. Porque se realmente for e é, o Andrés vai ser o comandante. Colocar o Mano Menezes, eu acho que a gente tem que parar o futebol, tem que parar os campeonatos, tem que parar o programa de televisão, porque aí é o fim do que a gente espera do certo, do que a gente espera do correto, do que a gente espera do que é justo e que não tem justiça. A CBF não tem justiça. Convocação não tem justiça. Convocação. Boa, Veloso. Convocação não tem justiça. Nunca teve. Boa, Cascão. Por quê? Não levar o Dudu para a Copa do Mundo é uma sacanagem, para não falar outra coisa. Porque eu não posso falar nessa hora o que eu gostaria de falar. Xingar para Caju de não sei o quê. Mas de arrebentar. Se o dono da televisão, o Johnny Saad, o Schneider, deixar eu falar o Denis, eu gostaria de xingar eles, mas igual minha mãe xinga, igualzinho minha mãe. Porque o que vocês fizeram, o que vocês fazem, vocês não convocar o Gabigol, aí vem também o que o Gabigol entrou na onda da torcida do Flamengo, que a gente ia colocar ontem e não colocou, que ele falou, ah, eu já jogo numa seleção, não preciso jogar na seleção. Pô, mas ele estava mamado. Estava numa festa. Ele é um dos melhores atacantes do mundo. Mas vai o Pedro, né? Sabe quantos jogos o Pedro jogou pela seleção? Completo. Titular? É, completo. Você jogou um? Não, jogou meio tempo. Então, não jogou nenhum. Cara, desculpa. Bota o Twitter do André Zé Cascão. Por gentileza, não me mandem mensagens. É isso? Pois a notícia do Caio Ribeiro não condiz com a verdade. O André Sánchez falando isso aí. Então é o seguinte, a única coisa que dá para você entender, não sei se vocês pensam igual eu, que não é humano, mas que ele está dentro e ele está dentro. É, é isso que eu estava pensando. Que não é a verdade, que não é humano, quem sou eu? Não é da verdade ou não é? É. Coloca de novo, Cascão. Mas tem uma anterior. Olha lá, por gentileza, não me mandem mensagem, pois a notícia do Caio Ribeiro não condiz com a verdade. Domano Menezes, mas você é o futuro comandante da CBF. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Tem uma anterior que ele fala de cartomante, alguma coisa assim, que dá uma interpretação dúbia pior do que essa. O Andrés respondeu. De quem? O Andrés respondeu uma anterior dizendo que, ou o Caio foi numa cartomante, eu não vou me lembrar do texto, mas tem um posto anterior do Andrés. Uma bola de cristal. É, bola de cristal. Que ele é pior de interpretação do que esse agora. Os dois não dizem nem sim, nem não. Não, a verdade é o seguinte. Se o Mano Menezes for o novo treinador da seleção brasileira, o Abel Ferreira, o Dorival Júnior, o Voivoda, o... Tá difícil. Não, vamos lá, o Galhardo. Difícil. O Kukla. Não porque ele fez agora o Kukla. O Mano não merece. Não, eu vou te falar. O Silvinho. O Mano merece estar na seleção brasileira. Mas aí, uma coisa que o Giovanni dos Santos, o Messias, falou. Olha o meu ouvido aqui, Cascão. Então, ó, e o Mano, o Giovanni Messias falou. Pra você ser convocado pra seleção brasileira, você tem que ser amigo de treinador. Eu não preciso ser amigo do Jolie Sade pra trabalhar aqui. Eu não preciso ser amigo do Schneider. Eu não preciso jantar com o Denis, que, por sinal, nunca jantei. Eu não preciso fazer média com ninguém aqui dentro. Eu não preciso dar uísque. Eu não preciso levar pra jantar. Eu não preciso levar na minha casa. É só você ser profissional, ter desempenho e ser justo. E coisa que a minha seleção não basta. Não basta mesmo. Porque eu sou o único comentarista, apresentador. Porque o Veloso já falou isso, o Sol já falou isso, o Canhão já falou isso. Uma entidade particular, se eu fosse presidente da República, que acho até que vou me candidatar a 2026, pra ser presidente. Não, mas do Corinthians? Não, da República. Rapaz, que sal subiu o patamar agora alto. Upgrade? É, é um upgrade. Upgrade? Ó, antes disso, eu fui em sertílio hoje, de manhãzinha. Peguei um três do caramba depois que voltei da Castelo Branco. Eu ganhei jabuticaba. Jabuticabeiras FC. Ah, jabuticabeiras, tá aí, Cascão. Coloca aí depois pra mim. Não, tudo bem, mas a jabuticabeiras, que eu fui comprar, eu comprei uma jabuticabeira de 20 anos, Veloso. 20 anos? 20 anos. Porque eu amo jabuticabeiras. Eu tenho frutos também. 20 anos. Eu tenho uma lá em casa, mas é a bebida. Não, a sua pequenininha, deve ser de 5 anos. Eu comprei de 20. Obrigado ao Vitor, obrigado ao Fernando, pelo atendimento e por todo mundo. Pra Priscila, né, que é lá de sertílio. De sertílio, que aqui pertinho, obrigado a vocês todos. Comprei-me de 20 anos. Porque os meus filhos têm que aprender a apanhar jabuticaba no pé. Não é ir comprar em Cea Gespe, comprar em supermercado. Não tem que ir no pé. Por isso que eu comprei de 20 anos. Obrigado ao Bebeto, ao Fernando e principalmente ao Vitor. E a cidade de sertílio, que o Toninho Oliveira mora lá, na lateral direita, que era do Santos. Monço sagrado. E aí, o Daniel Alves mostra a vergonha da convocação dele, do treinamento dele. E a maior vergonha, que você não acha que ele vai jogar, eu e o Souza já achamos, né, Souza? Eu não sei o que o Canhão pensa. Joga o Danilo. Porque quando você dá uma entrada dessa no menino que é craque, no menino que é o monstro, e que você entra por trás... Obrigado. E aí, você não olha a bola, você tá de olho fechado, né? Você dá no tendo... Olha a chuteira dele. Pede apoio. Eu acho que a chuteira da Adidas é essa aí. Olha a chuteira dele. Alguém prestou atenção na chuteira? Olha os músculos dele. Eu não sou médico, mas fui jogador, meu irmão. Olha os músculos dele. A panturrilha, o joelho, ele tá de lado. Poderia ter arrebentado, não o tornozelo, o joelho. O carrinho desse na Copa do Mundo aí é explosão. O que na hora? Não, no Campeonato Brasileiro. Aí tem um erro também da posição técnica. O jogador não pode treinar sem... Ali não faria a diferença. Certo. Mas não pode treinar sem caneleira. Se você tem que jogar com caneleira, você treina com caneleira. Então, não dá pra... Eu não tinha visto a imagem fechada, mas não dá pra treinar sem um equipamento que é obrigatório em jogos. Não, mas o jogador da França que deu... Não foi o jogador da França que deu. O rapaz que bateu e torceu. Eu vi, vocês viram o lance? Vi o lance. Do Incucu? Isso. Ele que... Mas pega um pouquinho. Mas muito pouco. É, mas a ação dele foi errada. Você tem razão, eu concordo. Eu não escutei, eu não tô escutando, porque o Cascão tá falando. A ação dele já vem errada, eu concordo com você. Não, tudo bem, mas... Isso. Do Incucu, eu concordo com você. Do Incucu, ele vem errado. Ele vem errado. Vem todo o porto. Tragédia. Foi uma tragédia. Essa. E outra coisa. Quando ele dá o carrinho, o Pedro não fala nada. Sabe por quê? Porque tem medo. Porque tem respeito. E é o que vai acontecer com a seleção brasileira. O Pedro não abre a boca pra nada. Por que dar um carrinho desse? Num joguinho. Ele tá de costa. Não ia pra fazer gol. Sabe por que que é isso? Porque não tem comando. Porque não tem preparador físico. Porque não tem médico. Porque não tem coordenador. Porque não tem nada. Essa é a minha visão. Gente, eu gostaria de estar errado. Por quê? Pra seleção ganhar a Copa do Mundo. Pra nós estarmos felizes. Pra todo mundo que está lá no Catar e tá feliz. Na Rádio Bandeirantes, Banty News. Todo mundo que tá junto com a seleção. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Uma vergonha dessa. E ninguém falar nada. Nem o Matheus que tá aqui embaixo. Tá vendo o Matheus? O filho do Tite. Ele que tá com a bola aqui, ó. O que que ele tinha que fazer? Para o treino. Ou para o treino. Ô, Daniel. Desculpa, irmão. Menos de uma semana pra Copa do Mundo, você vai fazer uma bobagem dessa. Isso é nítido de jogador que tá sem ritmo, entendeu? Ele só chega dando carinho. Isso é do treino, né? Agora eu vou mostrar na brincadeira. Olha lá, mostra na brincadeira. Isso, pode isso. Em cima do Rafinha. Olha lá. E tá sem tornozeleira de novo. Dá uma olhada, ó. Precisa dar um carrinho desse. Caneleira. Perdão. Precisa dar um carrinho desse. Num bobinho. Aí o Ricardo Rosa dá risada. Porque o Daniel. Se fosse no Neymar, o que que ele estaria falando? O que que o papai do Neymar ia falar? O que que a imprensa Neymar Zete ia falar? Olha o carrinho. A bola já tinha passado. Ou não, Veloso, Souza e Canhão? Não, não tem necessidade, né? Os dois lances, né? Um a roda de bobinho, o outro aquele treino reduzido de dois toques. Mas o que chama atenção é que realmente os atletas estão todos treinando o tempo todo sem caneleira, sem proteção. Isso não dá também. É inadmissível a comissão técnica permitir que se é uma semana da Copa... Mas o Daniel não pode fazer isso, né? Não pode. Desculpa. Mas se ele tivesse lá o Rafinha com a caneleira, de frente protege. Por trás daquele carrinho e no Pedro, não. Mas não pode fazer isso, Veloso. Não pode, lógico que não. É necessário. Lógico que não. Mas aí a comissão técnica tem que atuar. Tem que estar próxima. Tem que exigir equipamento de segurança com a caneleira. Não, e o Ricardo Rosa dá risada. Que vai jogar. E tem que estar em cima pra ver esse tipo de lance. Isso é desnecessário. Você pode tirar um jogador da Copa. Souza. E outra coisa, né? O Daniel não precisa, até porque ele não foi convocado pelo que ele vinha fazendo. Foi pelo que ele já fez. Ele não precisa mostrar, né? Não, e aí não tem mais corte. Não tem mais corte. E nítido de um jogador que está sem ritmo. E que está tentando, até por tudo aqui, por todas as quitas que recebeu, né? E vem recebendo, porque foi contratado sem estar atuando. Quer mostrar. Não precisa, Daniel. Não precisa, porque você foi convocado. Eu já vi. Souza. Eu vou falar por mim. Não vou falar por vocês. Eu não falo por ninguém. Eu sou responsável por aquilo que eu falo aqui. A chegada de bota que eu dou em presidente, em governador, em federação paulista de futebol, que, por sinal, poderia ter convidado o Admir da Guia para ir no lançamento do paulista. O Cesar Maluco, o Zenon. Ou é mentira minha? Um time do interior. O Éder Aleixo, que foi campeão. O Internacional de Limeira, que foi campeão em 86. Não. Aí vocês levam sempre os amigos de vocês. não levaram o Admir da Guia num campeonato onde o Palmeiras é o melhor time, disparadamente, do campeonato paulista. E é o atual campeão, né? E é o atual campeão. Vocês são brincalhões. Vocês estão de sacanagem. Mas aí os amiguinhos de vocês vão lá, ganham um cachê, ganham, e vocês esquecem do Admir da Guia. Do Zenon. Sabe? Essas coisas que me irritam profundamente. Mas tudo bem. Mas tudo bem.